Fica votado. Fica votado. Chorando, rindo, profetizando e tudo mais, porque é uma manifestação do Espírito Santo. E nisso vai ter mover de cura, mover de unção, mover de sabedoria. E Deus vai dando. Daqui a pouquinho as pessoas estão prosperando. Deus vai dando porque a gente está buscando primeiro as coisas do alto. E a igreja vivada é isso. Então, glória a Deus pelas oportunidades que Deus tem dado na nossa vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, nessa palavra, Senhor, que vai ser trazida nessa noite pelo Teu servo, Senhor. Usa a mesa com a Tua autoridade, com o Teu poder, meu Pai. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor. Onde cada palavra, Senhor, que sai da boca do Teu servo. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, que o inimigo não venha tapar nossos ouvidos, meu Pai, tapar o nosso entendimento. Mas que nós possamos compreender, meu Pai. Compreender 100% daquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Assim nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se o Senhor vem a capítulo 11, nós continuamos estudando o tema Guerreiros Invencíveis. É o que nós somos, amém? Amados, primeira chamada 17 horas, segunda chamada 17 e 30, lá em Colombo. Colombo. Para nós apresentarmos o conselho, tem que fazer isso. Isso aí tem que ser feito para que nós continuamos com o Alvará. Então, faça o possível de estar lá conosco. Aí a gente vai fazer assembleia de forma rápida. Depois vai ter um lanche gratuito lá. E aí a ceia do Senhor, o pastor Reclavo vai estar lá, vai trazer uma palavra. Vai ser um culto maravilhoso. Eu gostaria que vocês fizessem o possível de estar conosco na assembleia domingo agora. Não vai ter culto de manhã aqui, nem à noite. Essas semanas apenas. Amém, amados? Josué, capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobab, rei de Madom, e ao rei de Simrón e ao rei de Aksaf. E aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul, de Kinerete, nas planícias de Nafotidor e da banda do mar. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, eteus, ferezeus, jebuzeus, nas montanhas. E os eveus, aos pés do Hermon, na terra de Mispah. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos, com eles muito povo, em multidões com Maria, que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se juntaram e vieram e se acamparam, junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor Josué, não temas. Diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos, todos, todos feridos diante dos filhos de Israel. E os seus cavalos já retarás, e os seus carros queimarás a fogo. Sente-se amados. Eu creio que quando eu estiver falando essa palavra, Deus vai falar com você, você dá glória. Deus vai trazer resposta, Deus vai trazer respostas específicas. Porque a palavra revelada, ela tem respostas, que muitas vezes o pregador não sabe que é Deus que está falando com alguém. Ele pensa que está falando por acaso, mas não é por acaso. Como o nosso irmão Guilherme orou agora, nós somos na unção de direção do Espírito. Irmãos, o mundo jaz no maligno, então o homem nasce separado de Deus, e o mundo está como o diabo quer. Porque este mundo jaz no maligno, e ele está aí matando, roubando e destruindo pela ignorância e pelo pecado. Pelas brechas. Mas quando um se converte, quando alguém se volta para o Senhor, ele entra nas leis do Senhor. Ele entra debaixo do projeto de Deus e administração de Deus. Mil estão caindo ao nosso lado, dez mil, mas nós estamos na agenda de Deus. Nós conhecemos o final, porque Deus administra a vida daqueles que são dele. Jeremias 29,11 mostra que o final é feliz. Às vezes, irmãos, é tudo uma questão de tempo. Porque a administração de Deus tem de abundância. Vemos pelo que passou José, pelo que passou Davi, pelo que passaram os que andaram com Deus. Foram provados, passaram por situações de espera, sofrimento, mas todos receberam aquilo que Deus tinha para eles no seu tempo e modo. O diabo não pode impedir aquilo que Deus estava fazendo neles e através deles. É indestrutível. Operando o Senhor, quem impedirá? Portanto, quando você se entrega ao Senhor, as leis espirituais do Senhor começam a agir a teu favor. As leis da provisão de Deus, a sabedoria de Deus, a salvação da sua família, da paz, da alegria. Quer dizer, esses rios de Deus, eles começam a trabalhar a teu favor. E como ninguém amadurece no mesmo tempo, tudo igual, alguns vão demorar mais tempo, outros menos. E como Deus não pensa só nessa vida, Rosana? Marcos 10,30 diz que serão 100 vezes mais nessa terra e no futuro a vida eterna. Portanto, nessa contabilidade, Paulo diz que se gloriava nos sofrimentos. Por quê? Porque naquilo que nós sofremos dentro da multada do Senhor, terá galardão no céu. Então, além de você ter as promessas aqui nessa terra, foi perseguido pelo vizinho? Foi explorado por alguém? Foi roubado por alguém? Passou uma prova? Morreu na mão dos muçulmanos? Quer dizer, tudo isto é também bênção. Além da prosperidade, da saúde, da unção de Deus, da salvação eterna, de uma vida totalmente abençoada, Deus nos abençoa também com algumas lutas e provas que esse sofrimento dentro da multada de Deus, foge do nosso caráter, tira a soberba, nos ensina a paciência, gere em nós mais fruto para dar bom testemunho e todo esse sofrimento dentro da multada de Deus, tem galardão, nós sermos ricos lá na eternidade. Nada é perdido. Absolutamente todas as coisas cooperam para o bem e não acontecerá mal algum. Se algo que Deus permitir, não será mal, pode vir aparência de mal. Mas Deus não permitirá mal nenhum, porque tudo aquilo que acontecerá na sua vida, desde as aflições até a prosperidade, tudo isso é bênção de Deus para a sua vida. Porque você não está entregue ao acaso, à vontade do diabo, à vontade dos seus inimigos, você não está entregue à agenda do diabo, mas as leis espirituais têm de abundância no seu tempo e no seu modo, aquilo que Deus planejou somente na vida daqueles que amam ao Senhor, infalivelmente acontecerão. Não tem como Deus falhar, Ele só precisa dos méritos de Cristo e da impotência do Espírito Santo. Ele depende dEle mesmo, Ele vai operar apesar de nós, não por causa de nós. Não tem como dar errado, porque o Deus que na cruz venceu por nós, é o Deus que está em nós, os seus rios fluindo, as suas leis espirituais e Deus está trabalhando de uma maneira perfeita e incompreensível, para que tudo o que Ele prometeu aconteça em nossa vida. Não tem como dar errado, porque não depende nem de nós, nem do capeta. Depende só do Pai operando em Cristo e no Espírito Santo, até a fé que nós temos foi Ele que deu. Portanto, não tenha medo quando alguém se levanta perigosamente, um farol da vida, alguém que você ajudou, te maltratou, te explorou, te roubou, te enganou. Não, 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 não dê bola para o que o diabo está tentando fazer, porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Se Deus declarou que você é próspero e alguém roubar a metade da sua empresa, Deus fará com que você tenha duas empresas, porque Deus não se deixa vencer pelo capeta. Eu sempre conto testemunho aqui, irmãos, que a gente cuidava de umas dez congregações, e o irmão tinha um carro rebaixado e o carro assim, aqueles carros de playboy bem baixinho, e Curitiba chove muito, então o carro começou a ferrujar de baixo para cima. Ele ficou todo oxidado, ele falou, olha só, pastor, estou perdendo o carro aqui, fazendo a obra, porque não tem como vender agora esse carro, olha como ele está todo enferrujado. Eu falei, com Deus ninguém perde, Deus está vendo o que você está se doando, e Deus não é ingrato, Ele está vendo, Deus vai te dar um carro zero, falei para ele. Passou um tempo, mas ele começou a vender muito seguro, depois daquela palavra profética, quem crê que a palavra profética libera? Amém, irmãos? Ele começou a vender três, quatro, cinco, seis vezes mais, depois daquela palavra profética. E ele comprou um carro zero, irmãos. E eu falei, viu? Não te falei roubar o carro dele, irmão. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, Deus vai tirar dois carros zero. E Deus deu, irmãos. Porque é uma guerra, o diabo dizendo, vou matar, vou roubar, destruir. E Deus dizendo assim, debaixo do meu sangue vai ser o que eu quero, o que eu decido. Não é a vontade do diabo, do médico, das bactérias, dos fungos, não é. Nós não estamos entregues ao acaso, ao diabo. Vai acontecer o que Deus quer. E o que Deus quer é bom, perfeito e agradável. Ah, a pessoa morre dessa doença. Cara, não tem Deus. Ah, porque está uma crise. Salmo 37,19. No tempo da crise, aquele que teme o Senhor terá sobra de dinheiro. Porque nós não dependemos de nada. Quando você depende de Deus, a vontade de Deus acontecerá infalivelmente. Porque Ele é onipotente. Ele faz. Ele faz porque Ele pode fazer e Ele quer fazer. Ele está decidindo tanto que escreveu, jurou, prometeu. E Ele ama. Ele ama curar enfermos, libertar cativo, prosperar endividado, restaurar lares. Então, a tua vida, irmão, você vai para Cristo, você pode estar endividadérrimos, ser azado, ser procado, tudo ado. Mas, debaixo dessa palavra, não tem outro jeito. Deus não sabe trabalhar com mediocridade. Deus não sabe fazer nada medíocre. Deus, tudo o que Ele faz é muito bom. Então, o jeito de Deus trabalhar tem de abundância. Mesmo que a pessoa não saiba trabalhar direito, ela vai prosperar, porque a bênção de Deus vai correr atrás dela. Doutor Mão 28 fala isso. Se ela não sabe trabalhar direito, nos vai ensinar a trabalhar direito. Deus vai corrigir o que falta. Assim como o sangue de Jesus completa o nosso testemunho, amém, irmãos? Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, não pelo nosso desempenho, porque somos muito perfeitos. Hoje, o Espírito Santo completa a nossa dedicação. Se você no mercado não é uma pessoa muito experte, os melhores clientes vão vir para você e você vai prosperar sete vezes. Mas por quê? Porque a bênção do Senhor é que enriquece. Se você tem Deus, irmãos, você não precisa estar acima da média. Você pode ser uma pessoa comum, mas você tem um grande Deus trabalhando em você, através de você, por você e nas circunstâncias. Portanto, quem tem Jesus tem tudo. Essa é uma questão de tempo, irmão. Você pode estar endividado o que está, irmão. Mas pode dizer, eu sou próximo. Porque isso é verdade. Você pode estar doente, irmão, eu estou pechado, pastor. Você pode estar tudo fungado, tudo infeccionado, caindo os ossos, apodrecendo tudo. Se Deus tem um plano missionário e você se entregar ao Senhor e confiar nele, ele reconstrói os ossos, ele reconstrói as células, a pessoa está cheia com 18 cânceres. Somos 18 e a pessoa vive. Por quê? Porque Deus é um Deus que pode, através da fé. Amém, irmãos? Portanto, ele está trabalhando para que você seja próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. É isso que é tudo. Agora, quem é que vai impedi-lo, dissuadi-lo? Não tem como. Por isso, nós precisamos ter uma mente tranquila, esclarecida, uma fé. Para não ter piripaque. Ó, está aqui no diagnóstico e sai morrer. Espera aí. Quem decide não é o diagnóstico, quem decide é Deus. O patrão falou, vai embora. Vai embora e está demitido. Tá? Mas se Deus quer que eu prospere, uma porta vai se abrir, eu vou trabalhar por conta e vou ganhar mais. Porque Deus já esteve no meu futuro, ele sabe o que eu vou passar, ele não é pego desprevenido. Ele já está lá no meu futuro, já preparou o meu futuro. Por isso, Provérbios 31 diz assim, aquele que confia no Senhor dá risada no dia de amanhã. Por quê? Porque Deus está lá e já garantiu, irmão. Meu futuro será o quê, irmãos? Como Deus quiser? É claro que sim. Mas como Deus quiser mesmo. Porque eles cantam, é meu futuro, sei lá, seja como Deus quiser, mas nós, porque ele vive eu posso crer no amanhã. Precisamos compreender, meus amados irmãos, que não estamos entregues a nossa limitação humana, ao nosso fracasso, à crise, à vontade dos nossos inimigos. Pare de olhar o que as pessoas estão tentando, dizendo, fazendo e comece a observar, Deus é contigo. Aí, Isaac foi lá e construiu um poço. Os inimigos ficaram com inveja e foram lá e entulharam o poço. Ele não brigou, não xingou. Ele falou, a bênção de Deus está comigo. Se a bênção de Deus está com você, irmão, você vai lá no Sahara e fica rico. Você vai lá na Indochina e você fica, porque a bênção de Deus te perseguirá aonde você for. Aí, Isaac estava abençoado. Aí, foram lá e entulharam o poço. Ele não foi lá brigar, xingar, atacar na justiça, gritar, pepiripaco. Ele falou, foi lá e abriu outro poço, irmão. Aí, foram lá e entulharam o poço. Ele falou, Deus está comigo. Foi lá e abriu outro poço. Aí, eles falaram, estou vendo uma coisa, Deus é com você. Não adianta. A bênção de Deus está com você. Nos abençoa, porque Deus está com você. Irmão, não adianta. Invencível, guerreiros, invencível. Coloca uma coisa na tua cabeça, você é mais do que vencedor. Por que a Bíblia diz que toda ferramenta privada quando ti não prosperará? Isaías 54,7. Por quê? Por quê? Porque o diabo é imperfeito. E o Deus que está operando em você e através de você é perfeito. Então, dá para ver, irmão, o que é covardia. O capeta é mais do que derrotado. Quando Davi olhou para Golias, ele falou assim, olha, você tem a maldição de Deus, a ira de Deus, o desprezo de Deus. Deus está com você, Deus está comigo. Você é imperfeito, porque você vai ter que lutar com o meu Deus, derrubar o meu Deus para depois me matar. Primeiro, você tem que matar o meu Deus e derrubar, aí em cima do cadáver de Deus, aí você me mata. O que nos torna invencíveis? 2 Coríntios 3,5 e 6. O Cristo que está em nós. É importante que você compreenda, irmãos, não tem como impedir a prosperidade na sua vida. Coloca isso na tua cabeça. É impossível você não prosperar tendo Deus como seu Deus. É impossível você não ter uma vida abundante e ainda ter a vida eterna. É impossível. Hebreus 7,25 diz que Deus pode salvar completamente aqueles que continuam confiando em Cristo Jesus. Enquanto você continua confiando, Deus continua trabalhando. E Jó está confiando no Senhor tudo perebado, irmão. E José confiando no Senhor só dando errado, só dando errado. Ele fazendo a coisa certa e 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 dando errado. Mas cadê uma coisa, irmão? Eu conheço o final que tenho para vocês, entendeu? É importante você compreender que você não vai ser enganado pelas circunstâncias, por diagnósticos, por opiniões, por ventos. Porque você está firmado na rocha do está escrito, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pare de ficar olhando o que as pessoas acham, pensam, dizem. Elas não podem ver o que você está vendo. Você está sentado em região celeste em Cristo Jesus. Você é bem-aventurado. Portanto, aqui, nós vemos Josué, no nível humano, numa situação periclitante. Nós vemos o pobrezinho do Josué, judiação, cercado de multidões de inimigos com a areia da praia. Pobre Josué, tadinho dele. Deus o desamparou. Foi isso que Faraó falou. Deus falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que Faraó pense que vocês estão totalmente abandonados, desprevenidos, para que eles venham e vejam a minha glória. Então as pessoas, cadê o teu Deus? E aí, hein? É, mas Deus vai te vingar e te honrar. Não para que eles sejam envergonhados, mas para que eles vejam que o seu Deus também seja salvo. Então Deus ama quem está em desvantagem, irmão. O ímpio lá está prosperando e vai, e aí crente? Deus fala assim, peraí, calma. Porque Deus vai trabalhar e vai honrar o humilde e abater o soberbo. É uma lei espiritual. É uma lei espiritual. Você está debaixo de leis espirituais que trabalham a teu favor. Essas leis espirituais que trabalham a teu favor. A Bíblia diz, no livro, que João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, Deus não está parado. Os rios de Deus estão trabalhando, irmãos. Ó, você nem está vendo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Isaías 64,4 diz que nunca você viu um Deus que trabalha para aquele que está esperando nele. Você pensa que Deus está parado, Deus está trabalhando. Você pensa que Deus não está curando, Ele está curando. Você pensa que Deus não está trabalhando nas tuas orações, Ele está trabalhando. Você pensa que o que está acontecendo, está acontecendo. Ó, aquilo que é do diabo, está morrendo desde os raízes, você não está vendo? Aquilo que é do diabo, Deus está destruindo, você não está vendo? E aquilo que é dele, está germinando, você não está vendo? E Deus está trabalhando. E você diz, Deus está parado. Mas Deus não está vendo. Mas olha o meu sofrimento, olha a minha luta. Mas Deus esqueceu de mim. Nunca te deixarei. Jamais lhes amarei. Hebreus 3,5 Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. Onde estiver ali, estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. João 12,26 Onde é que Deus está? Deus está curando enfermos, libertando cativos, consolando os tristes, pregando o evangelho aos pobres, evangelizando através do WhatsApp, enviando áudios, enviando oração, enviando louvores. O que Deus está fazendo? Deus está pregando que Jesus Cristo salva, cura este Espírito Santo. É isso que Deus está fazendo. E alguém que está comigo? Faça isso. E se alguém fizer isso, o meu Pai honrará. Pare de se preocupar com o seu problema. E busque o reino de Deus e a sua justiça. Faça a vontade de Deus. A alção de Deus terá na sua vida. Faça a obra de Deus. Faça a vontade de Deus. Enquanto isso, Deus está cuidando das suas coisas. E fazendo com que haja multiplicação. A palavra de Deus mostra em Isaías 62. Não me estarei em silêncio. Não me calarei. Calarei. Porque Deus quer glorificar, quer exaltar essa cidade. A alção de Deus na sua vida, irmão, vai pactar essa cidade. Não cremos em avivamento nas mercês. Nem no Pilarzinho. Nós cremos um avivamento em Curitiba. Não pense pequeno, porque não podemos ser medíocre diante de um Deus grande. É pecado ser medíocre. Deus não consegue só tacar um sonzinho assim. Vamos avivar o Pilarzinho lá. Não. Quando ele joga assim, já esparrama o estado do Paraná inteiro. Entendeu? Oh glória a Deus. Zacarias diz assim em 47. Essa cidade será reconstruída com aclamações de graça, graça a ela. Palavras proféticas. Irmão, não acontece o que você está vendo. Acontece o que você está dizendo. Você pode ter que estar com tudo arrebentado. Mas se você continuar dizendo. Conta bancária, ouça a palavra do Senhor. Vai sobrar. Para a obra missionária. Vai sobrar. Conta que está no vermelho é uma ordem. Eu falo contigo. Assim como Jesus falou com a febre. Eu falo com a despensa. Eu falo com a conta bancária. Em nome de Jesus. E elas vão ter que obedecer. Porque a voz do Senhor, ela é confirmada. Você já falou com os papéis que estão lá na justiça? Já falou com os juízes e advogados? Com aquilo que você tem para vender? Já falou com os teus imóveis que você tem para vender? O carro que você tem para vender? Já falou? Fale. Porque Deus te deu o governo. E esse governo se manifesta através da palavra. O governo está sobre os seus ombros. É a palavra. Portanto, você tem o que você diz. Não o que você quer, sonha e deseja. Mas você tem o que você semeia, não é verdade? Como é que eu vou colher o que eu não semeio? E a semente é o que, irmãos? É a palavra. E adianta a palavra se não tiver um coração com Deus para crer? Não. Mas nós temos um coração que crê. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10,17. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Pare de olhar se eles pensam vazios. Comece a dizer como ela deve ficar. Não diga como ela está. Diga como ela deve ficar. Não veja a radiografia como é que você está. Diga para a radiografia como é que ela tem que ficar. Porque o governo está na sua palavra. Não diga para todo mundo como é que está a tua empresa. Pastor, vai fechar, vai fechar. Não diga como ela está. Diga como ela tem que ficar. Porque ela vai obedecer o governo. O governo de Deus é a palavra da fé. Não é a fé. É a palavra da fé. Dizem que a fé remove montanhas. A fé não remove montanhas. Quem remove montanhas é a palavra da fé. Porque se você crer e não disser. Jesus, ele só fazia tudo com a sua. Se ele cresse, mas não dissesse, não aconteceria. Porque Jesus falou com a febre. Porque a febre tem ouvidos. Tudo que se move tem ouvidos. Essa bactéria tem ouvidos, hein? Essa dor de dente tem ouvidos. Tudo tem ouvidos. E deve obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em alguém espiritual é? É a palavra de Deus no Espírito. João 6, 63 diz que a palavra de Deus no Espírito, ela é vida. Onde tiver morto, ela vai ficar. A palavra de Deus em uma pessoa espiritual é Deus falando. O que é inspirado e ungido por Deus, confirmado por Deus. Portanto, Deus, o Senhor dos Exércitos, diz assim. Assim como eu derramei a minha ira e minha indignação. Eu vou derramar sobre o Egito. Jeremias 42, 18. A ira de Deus sobre tudo aquilo que Jesus destruiu na cruz do Covário. Custou o sangue de Jesus na cruz do Covário. Ele sofreu para levar toda a enfermidade, tudo que te tira a paz, toda a dívida, toda a angústia, todo o pecado, todo o vício. Jesus sofreu muito para destruir na cruz do Covário. E Deus está irado com tudo aquilo que continua, porque Jesus destruiu, mas continua. Então, Jesus está irado. A ira, o juízo de Deus sobre a doença. Deus exerce vingança através de nós. Em nome de Jesus, saia! Isso aí agrada ao Senhor. Não é alisar. Ó Deus, se for da sua vontade. Não, isso não. Jesus Cristo o levou e agora cabe a nós orarmos como leões, com ousadia, com convicção. Ei, essa doença não é tua amiga, nem é uma mestra para te ensinar nada. Essa doença é um inimigo. E todo o teu inimigo é inimigo de Deus, por isso eu serei inimigo dos seus inimigos. Essa dívida, falta de dinheiro, é teu inimigo. Essa pessoa cega na tua família. Esse demônio está cegando eles, é teu inimigo. E você tem que ordenar os inimigos. Não suportar e não fazer conchado. Pastor, orei tanto pela minha saúde, não melhora? Estou começando a me conformar, sabe? Estou aprendendo a lidar agora com isso, sabe? Faz paga a minha vida. Eu vou me arrastando, porque um dia lá no céu... Não faça acordo com a dívida, com a doença. Não faça acordo com a depressão. Não diga isso é normal, eu vou suportar, eu vou aprender a lidar com isso, como algo normal, uma doença crônica. Eu vou aprender a ir até o túmulo com isso. Não faça conchado. Você está em guerra com essa doença. Você está em guerra com esse demônio. Ele não te dá pausa, você não dá pausa. Não vem alisar demônio. Ei, sabe como que é pastor? Eu já vi que meu sangue é assim mesmo, não tem cura, o médico não tem cura. Eu estou aprendendo a lidar, estou aprendendo com as minhas alimentações. Porque na verdade isso aqui... Irmão, para de fazer conchado com a doença. Para de dizer que isso é normal. Jesus venceu para que você seja mais que o Espírito. Não aceite o fracasso como palavra final. Destrua! Por que que salvo foi rejeitado? Porque não destruiu o que Deus mandou destruir. Se você não destruir o que tem que destruir, isso vai te destruir. Vai encurtar a tua vida, você vai partir daqui salvo. Mas antes da hora você não vai pregar o evangelho para quem Deus queria que você pregasse. Porque você vai morrer sem precisar morrer. Vai dar mau testemunho, vai ficar endividado. Vai ficar em depressão. Porque você não entendeu que isso está debaixo dos seus pés, sob as suas ordens. E você não dá ordem. Se você não resiste ao diabo, ele não vai fugir. Porque Deus não resiste ao diabo por você. Quem resiste ao diabo é você. Resistir ao diabo, ele mandou nós resistir ao diabo. E o diabo está por trás de toda doença, infecção, dor, dívida, angústia, todo demônio de vício, pecado. Tudo isso não é de Deus. É do diabo. Deus diz em Isaías 54,15. Viram ataques contra vocês. Mas não vem de mim, Deus do Senhor. Veja. Pare de dizer que a vontade de Deus é plano de Deus. É o diabo. Lutando contra você e contra mim. Precisamos ser o Espírito de guerra. Não como Saúl. Ai Senhor, porque se o Senhor tivesse conosco, esse gigante não vinha. Porque se o Senhor me amasse, quer saber uma coisa. Esse gigante é a prova que o Senhor me ama. O Senhor não me ouviu. Porque, olha aí, esse gigante... Davi disse, porque o Senhor é comigo? Porque o Senhor me ungiu? Eu vou pra cima dele no nome do Senhor. Acorda! Os teus inimigos estão muito claros. E são os teus inimigos. E o teu inimigo não é pra Deus derrubar, não é pra você derrubar. Não é pro pastor derrubar, não é pra você derrubar. Porque se o pastor derrubar, no próximo gigante que vier, você pega ela pela cordinha e fala, Pastor, chegou mais um aqui, pode derrubar por favor? Quem que tem que derrubar o seu gigante é você. Porque é uma experiência que você precisa ter. Nós estamos aqui pra te ajudar e treinar você. Mas não pra derrubar os seus gigantes. Porque você tem que crescer. E você tem que vencer os seus gigantes. Porque a hora que você vencer os seus gigantes, irmão. A tua fé vai ser uma fé revelada com experiência. Deus está exercendo o tempo todo vingança. E quem está com Deus entende isso. Disseram, quem é esse Jesus? Ele é diferente dos sacerdotes? Porque ele fala como quem tem autoridade. Ele ordena os demônios e saem e as doenças desaparecem. Que doutrina é esta? A religião é morta, passiva. Se Deus quiser, Ele faz quando Ele tiver vontade. Não. Nós somos uma geração diferente. Deus está exercendo vingança todos os dias. Ele está exercendo juízo sobre todos os efeitos da queda e do pecado. E se alguém não se arrepender do pecado, será destruído no seu pecado. Porque Deus está exercendo vingança. Se o homem se arrepender, terá misericórdia. Mas se o homem ficar no pecado e no mundanismo. Junto com o pecado e no mundanismo. Ele será julgado e destruído dentro ou fora da igreja. Foi o que o pastor Geraldo falou aqui. Igreja não é esconderijo de bandido. Não peças quatro para Ele te livra não. O que te livra é o sangue de Jesus. Se você ficar aqui e der lugar para o mundanismo, carnalidade e pecado sem confessar. Deus está destruindo o pecado, vai destruir o pecador junto. Portanto arrependei-vos e convertei-vos. Sua mensagem não tem isso, é falso profeta. Promessa desconcertada, fica no mundanismo, fica no pecado, fica na carnalidade e beça, 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 beça. Mentira! Deus pode até te abençoar, mas você não será salvo. Porque aquele povo no deserto foi abençoado, mas não foi salvo. E a maior bênção, irmão, é aquilo que se acrescenta a salvação. Mas perder a sua alma e ganhar o mundo inteiro não é bênção. Onde não há arrependimento genuíno e conversão sincera, pela graça, há pecado. E onde há pecado escondido, a ira de Deus te achará. A ira de Deus te destruirá, cada dia você ficará mais fraco, cada dia mais angustiado, dentro e fora da igreja, com imposição de mãos, com óleo até vazando até os pés. Não adianta, isso não te livrará. Pelas brechas do diabo vai te destruir. Porque Deus está destruindo os efeitos do pecado. Mas está destruindo o pecado também. E o pecado deve ser confessado como realmente pecado. Se você for sincero, Deus trará misericórdia em você. Provérbios 28, 13. Se você se humilhar, se você confessar o pecado, Deus trará misericórdia. Mas se você brincar com o pecado, junto com o seu pecado, você será destruído e lançado no inferno. E os dons de línguas não te livrarão. Ah, porque eu oro em língua, porque eu sou pastor, porque eu tenho... Vai para o inferno mesmo. Com título e tudo. Porque o que nos livra é o sangue de Jesus. Que é aplicado sobre o coração penitente e humilde. Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos. Aqueles que permanecem em suas culpas. Salmo 68, 21. Salmo 68, 21. Aqueles que permanecem nas suas culpas, Deus destruirá. Ah, mas você está na igreja, que benção. Ai que irmãzinha querida. Lá, 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 lá. Não se converte não para ver. Vai morrer de forma trágica. Ainda vai vergonhar o evangelho. Tadinha, irmã, era uma benção. Caiu um avião em cima dela e explodiu de ação. Vai morrer de forma trágica. Aquele que brinca com o Senhor e não se arrepende, será destruído de forma trágica e vai envergonhar toda a comunidade. Parece que Deus falhou, Humberto. Eu brinco com Deus. Estou aqui com o microfone. Ai eu morro explodido, o gás explode em casa. Eu explodo a cabeça para o quarto andar lá. Puxa, o pastor, Deus não cuidou dele. Deus não pegou. Foi Deus, né irmão? Foi o capeta porque eu dei brecha. Dá brecha para ver se o diabo não mata. Brinca com o pecado para ver. Porque Deus é bom, mas o diabo é mau. Dá lugar para Deus, Deus fala de você uma vida abençoada. Dá lugar para o capeta e arrebenta com a tua vida. Salmo 7,12. Se o homem não se converter, o Senhor afiará a sua espada. O seu arco já está esticado. Quem crer e for batizado, quem não crer, já está condenado. Já está debaixo da ira de Deus. Já está debaixo do castigo de Deus. Os demônios já estão agindo. Já está arrebentando. Cuidado com o que você fala. Porque se der lugar para o demônio, depois você sofre. A língua, o chicote do corpo. Fala, 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 apanha, apanha no capeta. Ele pode dizer, é Deus não me abençoa. Não é que Deus não me abençoe, é porque você não fecha essa bocona. Costura a sua boca, não é do sapo. Costura a tua boca e você vai ser feliz. Pare de falar mal dos outros. Pare de se queixar, pare de brigar, pare de xingar. A tua vida vai ser abençoada. Pare de atrair demônios. Pare de ser uma boca aberta para o inferno. Diga a Senhor nessa noite aqui, Senhor. Quando o som vier aqui, fecha minha boca para Satanás. E abre minha boca para Deus. Porque tem gente irmão, que para Deus não abre não. Para Deus, você nunca vai ver essa pessoa evangelizar e impor as mãos. Nunca vai ver essa pessoa enviar um áudio. Para Deus não abre a boca não. Mas para o capeta, irmão. Só abre a boca para o capeta, irmão. Diga hoje. Põe um anjo na entrada da minha boca. Tiago disse, o homem que não frear a sua língua, a religião dele, não vale nada. O templo e os que cooperaram com a morte de Jesus foram destruídos e lançados no inferno perto do ano 70 DC. Deus a misericórdia? É. Mas Jesus disse, vocês estão contra mim? Esse templo ficará pedra sobre pedra. A ira de Deus está contra essas igrejas que estão contra a palavra. Deus está irado. Deus vai fazer com que feche, que falte dinheiro. Ele vai permitir enfermidades. Ele vai permitir morte, como disse Apocalipse. Não se arrepende não pastor, que eu vou lançar você de cama doente. Tadinho do pastor, fez uma campanha de oração, o pobrezinho morreu. Miserável, vai ver a agenda dele, cheio de demônios. Hipócrita. Engana o povo, mas quem que engana Deus? O templo foi destruído no ano 70 DC. Foi destruído aquele templo daquele povo que falava mal de Jesus, que não ouvia Jesus, que não se batizou, que não se arrependeu. Foram destruídos. Tão certo como Deus está edificando você. No espírito. O diabo está prontinho para me derrubar na carne. Na carne o diabo me derruba. No espírito Deus me edifica. Certo? Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28. E se fogam? Eu sou gospel. O fato de Deus me dar dons. E eu estar prosperando. Me dá o direito de eu entrar lá em Gálatas 5. E juntar. Como sanção Deus é comigo. Eu clamo ele me livre. Eu clamo ele me livre. É tanto tempo certo. Então. Vamos juntar agora a unção de Deus. Com o mundanismo. O que que vai acontecer? Vai ficar cego. Amarrado que nem um jumento. E vai fazer um trabalhinho escravo. É isso que vai acontecer. Sanção é um exemplo. Daqueles que misturam o cristianismo com o mundanismo. E hoje está popular. As igrejas não tem mais temor. Já que Deus está conosco. Ele vai abençoar tudo o que nós fizermos. Foi o que. Davi pensou. Deus disse. Não. Eu não abençoo o que vier na tua cabeça. Eu só abençoo o que eu disser. Porque o que eu disser. Eu confirmo. Mas se você tiver uma ideia. Eu vou abrir uma igreja lá. Estou pensando em abrir uma igreja lá. Era o cara. Vai. Vai quebrar a cara cara. Vai, vai, vai. Quem? Vai. Só que não foi eu que te mandei. Você vai quebrar a cara. Você vai sozinho. Porque Deus não vai com você. Naquilo que ele não escreveu antes da fundação do mundo. De madrugada eu digo. Senhor. Por favor. Eu não quero tirar nada do Senhor. Eu só quero. Cátia. Aquilo que o Senhor escreveu antes da fundação do mundo. Eu não quero pedir. Aparece um anjo. O Senhor preparou que aparecesse um anjo? Não. Então eu não quero anjo. Eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim. No teu tempo e no teu modo. Não vou apressar o Senhor não. Entende irmãos. Não queira aquilo que Deus não te deu. Porque quando Adão quis aquilo que Deus não deu. Adão perdeu aquilo que Deus tinha para dar. Você não pode comer da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Você vai ter que escolher. Eu sou solteiro e tem pessoas que aqui sabem do que eu estou falando. Quando me bate algum desejo eu falo comigo. Carlos, você não pode ter os dois. Escolha agora. Jesus, a pureza do Senhor ou isso? Escolha, vai. Eu digo Senhor do Senhor e eu não abro mão. Tem que fazer uma escolha. O cristão tem que ter renúncia. Tem uma árvore da vida. Tem ou não tem? Vou brigar ou não vou brigar? Espera aí. Vou escolher agora. Vou chutar o balde? Vou brigar. Vou perdoar ou não vou perdoar? Espera aí. Está aí. Você escolhe. E eu espero que você seja sábio para escolher. A vida. Não temos mais tempo. Romanos 11 e 22. Considera pois. A misericórdia e a ira de Deus. A misericórdia se você permanecer na fé e na graça. A ira de Deus se você se apartar da graça. É? Escolhe. Quantos que estão debaixo da ira de Deus e pessoas que estão debaixo da benção de Deus? Só porque são abençoados. Ser abençoado e ser salvo são coisas diferentes. O povo no deserto era abençoado, mas não era salvo. Ei. Cuidado. Para não ter por certo. Vamos teber e tremer diante de Deus. Amém? Amém. Desde que Jesus pagou pelo pecado e deu oportunidade para o arrependimento e conversão. Desde que Jesus morreu e derramou o seu espírito. Ele nos deu oportunidade de viver em santidade e nos deu. Deu condição para nos arrependermos e largar o pecado. Não deu? Então não larga o pecado e nos arrependa para ver se você vai para o inferno. Ele deu condição, não deu? Ele deu condição para você perdoar? Ele deu condição para você renunciar ao pecado? Ele deu condição para você sofrer calato? Ele deu condição para você renunciar ao pecado? Então vamos lá. Tome essa graça. Para ser fiel. Eu não consigo, pastor, desculpa. Desculpa de endemoniado. Não consigo. Desculpa de endemoniado. Tudo eu posso naquele que me fortaleça. Não tenho mais tempo para eu ter que falar. Hebreus 106,15. Deus vai abençoar, 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 abençoar aquele que não teme a Ele, mas vai definhar a sua alma. O que adianta, irmão? Deus te dá tudo. Se a tua alma não tiver paz, amor, alegria, você tem salvação. Coloca lá, Guilherme. Salmo 106,15, por favor. Deus vai abençoar. O Senhor falou que ia me abençoar. Eu vou. O Senhor falou que ia me prosperar. Eu vou. O Senhor falou que ia me dar a vida. Eu vou. Ainda vai me dar uma casa. Vou. Eu vou dar uma família abençoada. Vou. Só que a tua alma vai definhar. Forte, né, irmãos? Quando Deus esconder o rosto de nós, ficaremos angustiados. Salmo 104,29. Quando você começa a pedir muita benção, Deus começa a dar. Mas Ele esconde o rosto de você. Porque você não quer o rosto dEle, né? Aí fica angustiado. O tempo está passando. Muitos não se arrependem. Estão definhando. E aí não adianta fazer seminário de cura interior. Pago. Pago. Tem que ser pago, né? Aí não adianta fazer cabra de maldição. Aí não adianta tomar calbante. Aí não adianta fazer campanha com 17 passos e pôr a mão na tua cabeça. Porque vai definhar enquanto não se arrepender e não se converter. Vai definhar. Vai definhar. Pode vir 14 obreiros cheios de emoção pôr a mão na cabeça. Vai definhar. Vai definhar. Porque isso aí é o demônio. Autorizado pela brecha. Mas quanto a você não vai definhar. Amém. Vai florescer. Arrependemos e convertemos para que venha o refrigério da parte do Senhor. Atos 3,19. Irmão, não tenho mais tempo, mas vou falar. Forma breve. Galas capítulo 5. Galas capítulo 5. E nós vamos orar aqui. O pentecoste vai descer aqui, irmão. Nós vamos orar desde domingo. Até 9 de junho. Às 3 horas da tarde. A hora que Jesus se ofereceu. Serão 50 dias que eu vou enviar. Que você não me deu o teu whatsapp. Me dê o teu whatsapp. Eu enviei ali 50 orações. Nos convertendo. Nos humilhando dentro do Senhor. Em busca do avivamento do pentecostes. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Galas capítulo 5. Irmãos. Pregando Galatas 5. Eu já perdi em torno de 90 pessoas nessa igreja. Amém? Oh glória a Deus. Glória a Deus. Você quer ver, irmão, sair irmão da igreja ou pregar Galatas 5. Maior. Sai mesmo. Mas não aquele que é trigo. Só joio. Amém? Galatas 5.19. Se não é falar, pastor, vou. Ah, pastor, pensa bem, vou. Porque as obras da carne são manifestas. São manifestas para quem é espiritual. Para quem é carnal? Ah, eu acho que não. Porque o homem que não está cheio do Espírito Santo, ele não entende as coisas do Espírito. Para ele parece loucura. É tão claro. Tão nítido. Mas para o homem carnal. Hã? Eu não acho assim. Falei para um pastor. Sobre o irmão. Que estava fazendo algo. Aí ele falou. O quê? Você está disciplinando esse irmão só por causa disso? Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Todo sexo fora do casamento é amaldiçoado. Sexo virtual. Sexo solitário. Sexo entre namorados. Sexo entre pessoas que não são casadas e não querem casar. Porque você é mulher que está aqui. E quer casar com o seu marido. Ele não quer acertar os papéis. Você está limpa diante de Deus. Pode tomar ceia. Você está limpo. Você vai subir. Mas se você está aqui e não quer acertar os papéis. Não quer casar. E diz que está certo assim. É juntado mesmo. Porque Deus é que quer. Vai para o inferno. Está aqui. O teu corpo pertence ao Senhor. Só pode ser do seu marido. Quando você casar. Ele é do seu marido. Antes ele é do Senhor. O corpo solteiro é do Senhor. Não é meu. Eu faço o meu corpo que eu quiser. Faço se quiser. Você vai fazer o que o capeta quer. Prospição, impureza e lascivia. A prospuição é um caso esporádico. Já a impureza. A pessoa começa a pensar entre as. E já a lascivia. Perdeu a vergonha na cara. Já aparece na Globo lá. E dizendo que é bom mesmo. Que todo mundo tem que fazer. Que é maravilhoso. É já a lascivia. Já perde a vergonha na cara. Idolatria. Não é só você. Ter um ídolo. É uma estimação lá né. A idolatria é você ter os ídolos do futebol. Os ídolos do rock. Os ídolos da novela. São ídolos. Aquilo que se chama de ídolos. É idolatria. Toda honra é o que irmão? Toda. Sabe o que quer dizer toda? Sabe o que quer dizer toda? Nada de honra para ninguém. Ninguém merece honra. Nem glória. Nem aplauso. Nem grito. Ninguém merece. Só quem merece toda a honra. Toda a glória do teu fôlego. É o Senhor. Nada para os homens. Ninguém merece teu aplauso. Teu grito. Teu pulo. Vai. Vai. Nada. Vai para o inferno. Se não se arrepender. Feitiçaria. A Bíblia diz que a teimosia e pecado de feitiçaria. Você está sabendo algo de Deus que a teima não se arrepende. É o feiticeiro diante de Deus. Inimizade. Deus não me ungiu. Para usar o que eu tenho de melhor contra você. Inimizade é demoníaco. Deus nos dá o espírito de cooperação. Não de competição. Ou seja. O que Deus me deu é para lavar teus pés. Para você ficar mais cheio do Espírito Santo. Deus não me dá algo para vencer você de ser. Vem cá. Põe teu braço aqui. Vem assim. Eu sou melhor que a coroalha, que a medalha aqui. Isso é do demônio. Inimizade é coisa do demônio. Porque Deus não está nas competições. Deus está na cooperação. Todos nós unidos aqui para que Cristo seja agradecido. Amém irmãos? Amém. Deus não está. Eu contra você. Você contra mim. Me lembra uma vez. Falei. A líder da igreja falou assim. Irmãos. Nós estamos juntando aí um grupo de pessoas. Para ir disputar com uma outra igreja aí. Falei. Mas isso não pode. Está ali ó. Por fim as competições. Competições obra da carne. Os que fazem não derão rei dos céus. Não. O presidente da igreja está lá junto. Ué. Só porque o presidente faz está liberado. Não. Irmão. Irmão. Pode liberar o que quiser. Mas quem libera nós é o que é a maior palavra. Inimizades. Competições. Invejas. Disputas. Pelejas. O que é peleja? Disputas. Dissensões. Divisões. Heresias. Tudo isso contamina. Você está numa igreja que prega heresias. Você está ouvindo pela internet? A heresia contamina não só quem está pregando. Quem está ouvindo. A Bíblia diz. Sai dela povo meu para que não incorra nas suas pragas. Você fica numa heresia ali e você acaba sendo contaminado. Porque heresia é mentira e mentira é do demônio. Não temos mais tempo. Vamos colocar em pé. Semana que vem a gente continua essa carnificina. Aleluia. Modificando a carne para recitar o espírito. Venha para frente que nós vamos olhar. É agora que você vai ser curado. Se Deus está com essa palavra vai acontecer.